Eu me lembro de um momento com o Anderson Silva numa derrota que o Anderson teve, que foi muito polêmica, antes dele ter a lesão dele, com o Chris Weidman, que eu tava em Las Vegas, e o Anderson, um atleta que foi muito importante pra gente na Nine, a gente consolidou com ele uma relação de muito respeito, foi uma entrada, a gente levou na época o UFC pra Globo, então a gente participou intensamente desse movimento, mas eu lembro de ter entrado no vestiário, e o vestiário é sempre aquele bastidor, você tá acostumado com aquelas luzes, com aquela intensidade do UFC, Las Vegas, sei lá quantas mil pessoas, tantos artistas internacionais aí na plateia, mas na hora que você chega no bastidor, na derrota, bastidor na vitória, ele já é menos glamuroso do que as luzes, mas com a derrota esquece, é outro momento, e tava lá dentro o Robert Dow Jr., tava o Usher, que ele cantou, e o Anderson ali no canto, fazendo a reflexão da derrota, e eu pude falar coisas com ele, que só eu e ele mesmo sabemos o quanto é importante falar a verdade na hora que você respeita o outro, então eu acho que esse tipo de relação, esse tipo de experiência faz a gente ter mais humildade, faz a gente entender que o sucesso é ser feliz. Você acha que o brasileiro trata mal os ídolos? Muito. Porque, você citou o caso de Anderson Silva, ele teve um momento que ele foi assim, cara, ele foi um Ayrton Senna, em um determinado momento ele tava num tamanho quase Ayrton Senna, e depois dessa derrota e dos outros percalços que ele acabou vivendo dentro do UFC, até talvez por questão contratual, que colocaram ele em algumas situações meio de roubar, né mesmo, ele foi perdendo essa liga com o público de uma maneira muito intensa, sabe, ele tava de um lugar e foi pra outro, assim, absolutamente incompreensível de citar, e vou usar um outro exemplo... Mas isso acontece com o Zé Aldo também, com o filme, né, um filme em vidro, Zé. E quero botar um outro exemplo aí na roda também, que é o caso do Neymar, você tem relação próximo. O tamanho do Neymar hoje, fora do Brasil, é maior que dentro do Brasil. Muito maior. Como que isso se explica, cara? E tem como reverter isso, ou é cultura brasileira? Então, acho que o Ney é um exemplo, assim, sou muito amigo do Neymar Pai, o Neymar Júnior assina um contrato com a Nine com 17 para 18 anos, então eu conheço essa história intensamente. Primeiro contrato de publicidade a gente faz junto, o direito de imagem do Neymar é do pai, mas a gente, muitos anos com o Nine, com o Action, duas companhias que eu fui sócio, eu participei ativamente disso. O Neymar é um dos maiores atletas da história do mundo. O Neymar jogando, a hora que você, eu vi semana passada um jogo dele, independente da derrota, é um extraterrestre jogando, assim como o Messi, assim como o Cristiano e outros. Mas o Brasil, ele não valoriza, assim, você vê o Brasil num dia criticando, até mesmo os locutores, você pega um galvão da vida que critica até a hora do gol. Aí o cara faz o gol e ele vem criticando até a hora do gol. E o Neymar, ele é muito autêntico, ele é um menino com muita personalidade, então ele nunca fez muito esforço para construir esse relacionamento de bastidores. O Ronaldo já foi um cara mais abrigidoso nesse sentido. O próprio Senna, o grande diferencial talvez do Senna para o Piquet foi que ele construiu bons relacionamentos de bastidor. Exato, mas isso não pode se julgar a capacidade e o talento dele em campo. O talento dele em campo é o que deve ser julgado. Uma coisa que você falou, você é muito amigo do Bruninho. Muito. Eu até te perguntei isso antes da gente começar aqui, e eu queria te perguntar agora. A tua relação com o Bruninho, de amizade, assim, se dá também pelo Bruninho? Tem a mesma situação que você, o Bruninho é filho de um ídolo, né? De um ídolo do vôlei, o cara que foi medalha de prata como jogador, depois foi medalha de ouro como treinador e tal. E Bernardo é um grande ídolo. Professor. E o Bruninho superou o pai, que ele conseguiu ser capitão da seleção, medalha de ouro e tal, e tá aí nas Olimpíadas novamente. Essa relação de Bruninho com o pai também é muito parecida com a tua relação com o teu pai também, porque teu pai é teu ídolo também, né? Sim, olha, primeiro o Bruno é um grande amigo, conheço o Bruno trabalhando com o Bruno, o Bruno trabalhou com a gente na Nine, mas a amizade se fortalece até depois. Por essa relação mútua, por essa admiração mútua, acho que se sustenta relações a partir do momento em que você tem troca, né? Sim. Que você aprende e você também é escutado. A relação do Bruno com o pai é uma relação extraordinária. Outro dia eu almocei com eles há umas duas ou três semanas, cara. Eu ficava imaginando, se o Bernardinho faz isso com um jogador, imagina ele pedindo pra um filho varrer um na sala, sabe? Cara, mas assim, a relação dos dois é linda de se ver. Dois amigos e enfrentaram juntos esse julgamento do público. Pô, o Bruno tá lá porque o Bernardo... O Bernardo ficava até receoso em convocá-lo pra seleção, né? Mas eu mostro o quanto o Bernardo é abigidoso e corajoso, né? Porque o Bernardo dá oportunidade pro Bruno pelo talento que o Bruno tem e banca também a crítica de terceiro, que tá ali julgando algo pra barulhar ou pra atrapalhar. Como diz os americanos, esses trolls, né? Esses caras que ficam ali xingando, respondendo, sem nem entender do que estão falando, mas estão ali pra poder atrapalhar. E o Bernardo não. O Bernardo fez uma avaliação, não do filho, mas sim do jogador técnico. E o Brasil agradece, porque olha a quantidade de vitória que a gente teve, né? Então, é uma relação maravilhosa dos dois. Esses dias eu vi uma matéria dos dois, né, na Globo, e o Bernardo falando justamente que no dia que for escolher o Bruninho como capitão, ele saiu da reunião e deixou os jogadores escolhendo. Ele não queria interferir naquele momento. E foi uma escolha, assim, unânime. Todos os outros queriam o Bruninho, justamente pela capacidade dele de liderar na quadra e tal. Então, eu me identifico muito com uma questão. Meu pai sempre foi um cara muito rígido. Meu pai nunca foi um cara que... E eu até agradeço ele hoje. Eu tive dificuldade de interpretar isso durante muitos anos. Nada que a terapia não resolva, né? Terapia, vida, noite sem dormir, chorar de madrugada. Opa, várias vezes. São Paulo traz isso, né? São Paulo traz essa visão meio Gotham City, assim. Você tá ali, às vezes, na madrugada, aquela noite nebulosa e você reflete ali tudo. Fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Quantas vezes eu passei noite sem dormir, chorando? Deu um negócio errado em São Paulo e você pensando a noite todo dia, caramba, se eu tivesse um Espírito Santo, eu não tava. Cara, era outra vida e tal, mas ao contrário, eu acordava com mais estímulo, com mais energia. Então, meu pai sempre foi muito rico.